Você já deve ter ouvido que a irrigação consome muita água na produção de alimentos. Mas é justamente o contrário. A tecnologia utilizada nas propriedades rurais garante que nada seja desperdiçado. Com esse sistema, a agricultura brasileira consegue produzir com economia de água, levando mais emprego e renda para o campo. As grandes estruturas de irrigação podem ser vistas facilmente nas lavouras. Só é difícil ver um pivô funcionando durante o dia. A irrigação costuma ser feita à noite, porque se economiza água e a conta de energia é mais barata. De noite eu tenho menos vento, não tenho sol para evaporar água. Então a gente prioriza a irrigação noturna. Além do desconto na tarifa que a gente tem também, mas o principal motivo é a eficiência da irrigação. A prática da irrigação noturna é comum. Em Cristalina, município com uma das maiores áreas irrigadas do país, o uso consciente da água viabiliza o plantio em mais de 50 mil hectares, de diferentes formas. Outro método sustentável de irrigação são os microaspersores. Aqui, o tubo de descida fica a aproximadamente 60 centímetros do solo, de forma a irrigar apenas as raízes. As folhas não recebem umidade para evitar a contaminação por fungos e doenças durante a luz do dia. Mas a principal vantagem desse sistema é justamente manter todo o solo irrigado de maneira uniforme, já que o raio de irrigação se comunica um com o outro. Essa entrelinha fica toda molhada, atingida pela irrigação. Isso permite a gente manter essa cobertura de solo durante o ano inteiro. Essa cobertura morta que a gente está vendo aqui, ela segura mais a água, diminui a evaporação de água do solo. Então eu acabo ganhando um pouco na questão de irrigação. Por mais que a cobertura utilize essa água, esses benefícios, inúmeros benefícios que eu falei, eles são maiores do que a água que a cobertura consome. Então a gente tem um saldo positivo aí no final de todos os benefícios que as raízes contribuem aí para o solo, para a microbiologia do solo, equilibrando melhor e dando uma condição melhor para a cultura comercial se desenvolver mais. A irrigação garante o cultivo de alimentos em áreas que antigamente não era possível realizar o plantio, seja por causa do clima ou do solo. Além disso, o sistema mostrou que é possível produzir com sustentabilidade. A propriedade do Leandro é uma propriedade de referência aqui na nossa região. Desde a área de manejo de solo, que ele tem uma preocupação muito grande, geração de infiltração de solo para poder ter um armazenamento de água na represa adequado. E essa preocupação com a sustentabilidade e a questão da diversificação da produtividade ao longo do ano, que a irrigação promove. A gente sabe que aquela fruticultura que a gente viu, esse trigo que a gente está vendo aqui atrás, isso só é possível por causa da irrigação. Nesta semana, a Comissão de Irrigação da CNA defendeu que seja revista a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que passou a exigir dos produtores irrigantes o licenciamento ambiental e a outorga para que sejam concedidos os descontos na energia elétrica durante a noite. O problema é que estas licenças e outorgas podem demorar mais de cinco anos para serem emitidas, mesmo no caso de renovação de sistemas de irrigação já existentes. A resolução recentes vem sendo discutida há mais de dois meses. Ela primeiro impactou, o primeiro estado a ser notificado foi o estado de Goiás, os outros estados agora foram notificados. A gente precisa de uma resposta, porque os estados têm problemas de morosidade na questão das secretarias de meio ambiente, tem muito produtor que tem questão de renovação, de outorga, de licenciamento que não saiu. E diante dessa resolução vai impactar extremamente no custo de energia para o produtor e inviabilizar várias culturas. A comissão vai realizar audiências públicas para alertar o governo que há risco de inviabilizar produções sustentáveis, como a do Leandro, que nós mostramos no início da reportagem. A CNA também trabalha para que a população esteja consciente dos benefícios da irrigação para a segurança alimentar e fortalecimento da economia. E que não existe disputa pela água entre a cidade e o campo. A prioridade é sempre da cidade. O agricultor brasileiro consegue colocar comida abundante, barata e de qualidade para uma população e ainda produzir mais para trazer, vamos dizer assim, dinheiro para dentro de casa com as exportações. Então, assim ele deveria ser visto.